Música Fala meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar o passo a passo daquele nosso oxigenador eólico que eu fiz há um tempo atrás Que eu fiquei devendo para vocês o passo a passo Porém, essa versão que eu vou fazer hoje é uma versão mais aprimorada Com uma hélice já com tamanho melhor do que a que eu fiz a primeira vez Fica até o final do vídeo porque esse vídeo está top Primeira coisa que a gente precisa fazer então é abrir o nosso motor Respondendo algumas perguntas já do pessoal que andou perguntando no vídeo passado Pode ser um motor queimado sim, é uma das perguntas Isso daqui é fácil de encontrar em ferro velho Você vai achar um motor desse aqui no ferro velho Na faixa de 20, 30 até 50 reais Depende aí do lugar, depende da região Eu paguei 30 reais no outro motor, mas era um motor maior Esse daqui eu desmontei de uma geladeira que tinha aí Então a gente vai cortar aqui para a gente arrancar o compressor Na verdade o motor, isso daqui inteiro se chama compressor hermético A gente chama o motor de geladeira, mas o nome certo é compressor hermético E a gente vai tirar daqui de dentro o motor que tem em cima dele o compressor E a gente precisa do compressor E é o que a gente vai fazer agora Vou começar tirando essa carenagem aqui E agora com uma lixadeira A gente vai abrir a parte de cima do motor Lembrando pessoal, sempre usar óculos para não voar nada no olho Terminei de fazer o corte Lembrando pessoal, sempre é bom usar uma luva para mexer com isso Porque aqui dentro tem óleo E esse óleo não é legal em contato com a pele Bom galera, esse compressor aqui não está com uma aparência legal Parece que ele está meio enferrujado já Está vendo? Ele está meio... Ele não está legal, ele já estava aberto Ele estava queimado e muito queimado mesmo Então eu acho que esse aqui nem vai servir Para a nossa experiência Esse modelo aqui Ele não tem travas, ele só fica em cima do... Nossa, ele queimou muito feio mesmo Chegou a... A estragar o compressor em si Ele está travado mesmo Então assim, vai ter casos que você vai pegar um compressor desse Esse daqui então... Não vai dar para ser usado Tive que abrir outro compressor Sorte que eu tinha mais um aqui A diferença é esse aqui que estava funcionando Então vamos ver como que ele está dentro Mudando de ideia naquele assunto lá Que podia ser um compressor queimado? Não, não pode ser um compressor queimado Tem que ser um compressor que está funcionando Para a gente evitar o risco de estar daquele jeito lá Deixa eu pegar aquele que eu abri antes Vejam a situação desse compressor aqui Ele está todo enferrujado Provavelmente essa geladeira aqui Caiu água Tinha algum cano furado Entrou água E ferrou com tudo Então pessoal De preferência um compressor Que esteja funcionando Ó, perfeito É só a gente desconectar os fios que tem aqui dentro Esse modelo aqui também é só Colocado em cima Ele já sai Importante galera É não descartar esse óleo aqui em qualquer lugar É legal guardar ele Para a gente ir lubrificando o pistão depois Então vou deixar ele separadinho Aqui está o nosso compressor Esse está perfeito Muito bom Girando livre O que a gente tem que fazer agora É soltar as quatro porcas que tem aqui Para a gente tirar o compressor O compressor é isso Aqui são duas válvulas Aqui vai o pistão E a parte de baixo aqui é o motor Então a gente tem aqui Um 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 enrolamento de bobinas E a gente tem um induzido de gaiola aqui dentro Que gira O compressor Então o que a gente quer é só o compressor E essa parte de baixo aqui depois a gente pode vender Porque é um cobre muito bom Esse é o modelo do motor que eu abri agora Tem todas as especificações dele aqui Se você quiser um igual Mas pode ser qualquer tipo de motor De freezer De geladeira De Tudo que seja compressor Que seja de refrigeração Vou soltar agora Essas porquinhas aqui São quatro porquinhas Que seguram o compressor no motor Tirei aqui a parte elétrica A parte aqui do bobinamento do motor Que é muito pesado Tem que tirar Porque é muito peso A toa né E agora a gente ficou Com o induzido E o compressor em si Tá Essa parte a gente vai deixar Porque ela Ela vai ajudar Depois que embala Ela ajuda A manter a rotação Da hélice Esse compressor funciona Da seguinte forma Por aqui O ar entra Por esse tubinho aqui E por esse tubinho aqui O ar sai E essas duas câmeras aqui São tipo um diafragma Aqui dentro Tem as válvulas Onde Uma se fecha A outra se abre Pra quando o compressor Quando o pistão Vai e vem Elas trabalham Abrindo e fechando Não deixando o ar voltar pra trás Teve uma pessoa Que veio comentar no vídeo Dizendo que tinha que pôr Uma válvula e tal Não precisa de nada Simplesmente do compressor O ar não vai voltar pra trás Porque a gente não tem uma pressão Depois desse cano aqui O compressor vai bombear Direto pro lago Então não existe uma pressão Que faça o ar voltar pra cá Eu tô fazendo Esse Esse vídeo Com De uma maneira mais simples Possível Pra que todo mundo Possa fazer Mas tem algumas coisas Que talvez Pode ser que você não tenha Na sua casa Por exemplo Uma máquina de solda O que eu vou fazer aqui Pra poder fixar isso aqui De maneira Firme Porque isso aqui Vai fazer Acaba fazendo um pouco de força O vento acaba fazendo um pouco de força Então eu vou soldar um cano aqui No Aqui no compressor Que é pra fazer a fixação dele No outro ferro Que eu vou erguer Pra poder Deixar mais alto Então pessoal Vou soldar esse ferro aqui O que que acontece Se você não tem uma máquina de solda Aí na sua casa Você leva pra alguém Às vezes o cara nem vai cobrar nada Ou vai cobrar muito barato Pra soldar pra você O único problema aqui É que isso daqui É ferro fundido E ferro fundido É uma coisa muito chata De se soldar É muito fácil A solda trincar Então assim Eu não manjo muito de solda Eu faço aqui pra mim Mas É uma coisa meio chata de fazer Porque se soltar Isso daqui Vai cair tudo E quebrar tudo Entendeu Então tem que ficar Uma coisa bem soldadinha Bem firme Importante A gente soldar o ferro Numa posição Que o pistão Fique Pra baixo Assim Porque assim Vai permitir Que a gente coloque Óleo aqui E ele trabalhe Desse jeito Não pode ser ao contrário Tem que ser assim Pro óleo permanecer Aqui dentro Tá Dentro da câmara E dentro do pistão Então o que eu vou fazer Eu já lixei É importante Lixar muito bem Onde vai estar fixado aqui Fazer uns vincos Pra soldar penetrar Por ser ferro fundido E também esquentar um pouco A peça Pra soldar pegar melhor Uma outra dica Uma outra dica É esquentar também O eletrodo Pra ele não ficar Com nenhuma umidade E também Sair uma solda melhor Terminada A solda O nosso ferro Ficou bem forte Então o compressor Ficou fixo Então ele vai ficar Nessa posição aqui E agora a gente precisa Colocar a hélice Aqui na ponta A gente vai utilizar Essa parte do eixo mesmo Pra poder fixar a hélice Qual a hélice Que a gente vai usar Essa daqui É uma hélice Daquelas de ventilador De parede Uma hélice De plástico Por que que eu preferi Comprar uma hélice Dessa do que fazer Porque é difícil Você conseguir Deixar uma hélice Bem feita A ponto de Ficar bem Balanceado mesmo Então convém Comprar uma hélice O primeiro vídeo Que eu fiz Eu usei uma hélice De 30 centímetros E ficou um pouco pesado Ela ficou um pouco pequena Então demorava um pouco Pro compressor Dar a partida Então agora Eu comprei uma hélice De 50 centímetros Essa hélice é ideal Além Dela ser bem reforçada Aqui na parte de trás Ela tem até Como se fosse Uns 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 pedaços Aqui de De plástico Que reforça muito Ela Ela fica muito forte Se alguém for fazer E quiser Eu vou deixar o link Aqui De onde eu comprei Essa hélice É no mercado livre Eu não estou recebendo Nada por isso Mas como o produto É bom E a gente vai precisar Dele Eu vou deixar o link Aqui pra vocês Quem quiser fazer Pode adquirir essa hélice Lá no mercado livre É bem baratinho Acho que foi 20 e pouco Não chegou a 30 reais Com o frete Como o buraco Do eixo da hélice É menor Do que o do compressor A gente vai ter que Alargar um pouquinho Esse buraco Porque a intenção é Que ele entre E encoste Pra gente poder Travar ela Pra largar O buraco do eixo Aqui Eu esquentei A ponta Desse eixo E enfiei Aqui Aí ele pegou E fez E derreteu o plástico E daí ficou da grossura certa Agora o que eu vou fazer Aqui na ponta da hélice Eu vou enfiar a hélice Ali no eixo E apertar um parafuso aqui Pra ela não voltar pra trás Pra fixação da hélice O que eu fiz Quando eu Eu furei aqui O meio da Da hélice Acabou que entrou O plástico aqui dentro Isso foi até bom A ponta aqui Dele Já é menor Que o normal Já é menor Que o resto aqui Então o que eu vou fazer Colocar a hélice Vou colocar Uma roelinha De plástico Porque a altura aqui Esse ferrinho Ficou um pouquinho grande E na ponta Eu vou apertar Um parafuso Esse parafuso Na verdade É só pra não Deixar a hélice Sair Porque na verdade Não vai fazer Força nenhuma De escapar É só pra não Sair pra frente O próximo passo Agora É ligar Ligar a mangueira Que vai levar O ar Até o lado Eu vou utilizar Essa mangueirinha Transparente Dessa grossura Ela vai ligada Aqui Nesse caninha Com fita isolante Mesmo Eu vou prender Ele Ficar bem firme Com a fita isolante Música Prendi uma pedra porosa Aqui na ponta Vamos fazer o teste Agora Tô com a nossa hélice Aqui Por ali Vamos ver Música Rodando bem devagar Imagina a hora Que der bastante Vento mesmo Eu tenho Essa barra De ferro Aqui E agora Como esse caninha É menor A gente só Precisa enfiar Ele aqui Por dentro Eu vou fazer Uma capinha Aqui também Pra cobrir Pra não Molhar O compressor Não pode Molhar Isso daqui E daí Eu vou colocar Um pouquinho De óleo Como ele vai Ficar virado Pra cima Esse óleo Vai ficar Parado ali Dentro Vai lubrificar E não vai Dar problema Vai funcionar Por muito Tempo Terminado Nosso oxigenador Galera Já tá funcionando Hoje tá um dia Com pouco vento Nem tá mexendo Muito Mas ele já funciona Com pouco vento Mesmo Como vocês podem ver Faz bastante bolha Na água Se gostou do vídeo Já se inscreve No canal Pra não perder As atualizações Deixa aquele like Porque ajuda Muito o canal Um grande abraço E até O próximo vídeo Tchau